Salve salve galera de Pelotas, eu Junior Silva da GC Moobies, não sei se vocês lembram de mim, os mais antigos vão lembrar. Estive no primeiro encontro, primeiro evento do baixo de Pelotas, como vocês podem ver aqui, é um trecho do vídeo que a gente produziu na época, foi em 2013, não sei, na época. E agora novamente, depois de 3 anos, 4 anos, de volta à cidade de vocês. E pra mim é uma honra estar junto com vocês, pra mim foi um privilégio muito grande conhecer a cidade de Pelotas, conhecer as pessoas de Pelotas, que são as pessoas muito, muito deceptivas. E eu fiz muita amizade, muita amizade com muitas pessoas aí. Provavelmente, muitas pessoas às vezes não me conhecem, mas vai conhecer, em breve. Segunda-feira, a partir de segunda-feira, eu e o Ricardo da RD Films, um cara excepcional, é um cara que, sem palavras, é um grande profissional, um grande amigo meu, nós vamos estar fazendo a cobertura do evento do baixo de Pelotas 5 anos. Isso mesmo, 5 anos de baixo de Pelotas, com certeza mudaram muita coisa. E eu quero ver, eu quero ver os carros baixos de Pelotas novamente. E aí nós vamos estar, durante a semana, visitando as lojas, fazendo as lives ao vivo no Facebook, e registrando tudo, registrando tudo e todos. Então, eu deixo essa chamada aqui, quero agradecer o Chico, né, a toda a galera de Pelotas. Em breve, GC Movies, RD Films, estamos aí junto com vocês. E podem ter certeza, esse evento vai arrebentar mesmo, vai bombar. Vai ser o evento mais top já feito por nós. Entendeu? Galera, muito obrigado, mais uma vez. E olha, chegando em Pelotas, pode chegar ali na gente, trocar uma ideia, entendeu? Super tranquilo, tá bom, galera? E vai ser um prazer, novamente, vai ser um prazer conhecer cada um de vocês e fazer conhecer o projeto de cada um de vocês, beleza? Grande beijo para todos vocês e até semana que vem, viu? Até segunda-feira, né? Até segunda. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.